Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao Louco por Saber. Eu sou Rogério Anachévi, o Louco por Viagens, e essa é uma série que tem o objetivo de entrevistar guias, arqueólogos e estudiosos sobre vários temas ao redor do mundo. Por isso, nós vamos conhecer muitas histórias com especialistas no assunto. Então, não se esqueça de deixar o seu curtido, o seu comentário e, principalmente, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com as pessoas que você sabe que gostam de aprender. Aproveita também e se inscreva já no canal, ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Se você já é inscrito, dá uma verificada se você já ativou o sininho, tá bom? Agora é a hora também de você seguir as minhas redes sociais. E, por fim, lembre-se que eu organizo grupos para vários lugares ao redor do mundo. A minha agenda de 2021 já está chegando, já está quase aí saindo do forno, tá bom? E se você quiser ter maiores informações, é só acessar os dois sites aqui, hometour.com.br e loucoporviagens.com.br. Hoje, o meu amigo Damião Mochê e eu teremos dois encontros com você, tá bom? Um hoje e o outro na semana que vem, onde nós vamos analisar culturalmente a série do Netflix Nada Ortodoxa. Então, mais uma vez, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao Louco por Saber. Gente, mais uma vez com o meu querido amigo Damião Mochê. Damião Mochê, Damião. Shalom. 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 E a gente hoje vai falar de algo muito bacana. Eu gosto muito de seriados. Se tem uma coisa que eu gosto no meu tempo livre, é assistir um bom seriado. E me indicaram um que está no Netflix, que eu também recomendo a você, que se chama Nada Ortodoxa. E quando eu vi que tinha tudo a ver com a religião judaica e tudo mais, eu fui assistir, porque eu gosto disso. É um tema que me agrada muito entender tudo isso, né? Então, a gente vai fazer aqui hoje, Damião, um bate-papo sobre os aspectos culturais do vídeo, tá bom? A gente vai acabar entrando em algum spoiler, mas isso não vai atrapalhar você se vai assistir o vídeo, tá bom? Então, a ideia é que, para quem não assistiu o vídeo, o seriado, perdão, possa assistir e entender todos os detalhes que estão acontecendo ali. E para quem já assistiu, talvez entendeu por que aconteceu tudo aquilo, inclusive assisti de novo, para agora entender no outro formato, tá bom? Então, bem, a série é o seguinte, ela tem quatro personagens principais. A primeira é a protagonista, que se chama Aister Shapiro, ou Estie. O segundo é o seu marido, Jacó, ou Yankee. Depois a gente tem o Moshe e a mãe dela, e aí depois toda uma equipe atrás, um grupo, é muito legal. E tudo isso se passa no Brooklyn, entre Brooklyn, nos Estados Unidos, e Berlim, na Alemanha. Brooklyn faz parte da cidade de Nova York. Então, só para a gente lembrar, a cidade de Nova York está dividida em cinco regiões, ou cinco burgos, que a gente chama. Então, Manhattan, aquela cidade maravilhosa que a gente conhece, que a gente sempre fala quando vai a Nova York, vai em Manhattan. Então, Manhattan é um deles, Queens, Bronx, o State Island e o Brooklyn. E dentro do Brooklyn tem um bairro chamado Williamsburg, que é onde ela vive com a sua comunidade. Essa comunidade se chama Satmar, que é uma cidade da Hungria. Então, ela tem esse nome, porque os primeiros judeus que chegaram ali no Brooklyn tinham essa origem húngara. Existiram muitos judeus famosos na Hungria. Grande homem sionista, Theodor Herzl, nasceu ali em Budapeste. Inclusive, a casa dele, onde era a casa dele, hoje é a grande sinagoga de Budapeste. É um lugar lindo e maravilhoso. A Estela Alde, também, de Kremes e tudo mais, eles são judeus húngaros. Bem, essa é uma parte, o Damian, a gente já conversou no programa passado sobre os tipos de judeus, e eles estão nesse lado mais conservador, do que eles chamam de ultra-ortodoxos. Os ortodoxos são judeus racídicos, que antigamente estavam mais ligados à Kabbalah, mística, e aí ficou, depois do século XVIII, se chama o racídico esse que a gente vê aí de preto e tudo mais. Mas ele ainda tem essa linha mística, tanto que a gente vê ele fazendo oração assim, se movendo, isso muito está dentro desse tipo de judeu. E aí, quando a gente chama de judeu ortodoxo, só relembrar o que é a palavra ortodoxia, ortodoxia é aquilo que segue a fé direto, aquilo que não negocia, que está sempre cego naquela ideia. Então, esse é ortodoxo. Damian, acho que eles mesmos não se chamam muito assim de ortodoxos, parece que eles gostam de chamar mais como Shomer Shabbat, aqueles que seguem o Shabbat, as leis. A gente que meio que deu esse apelido para ele de ortodoxia, e a ortodoxia está mais ligada até ao cristianismo, quando a igreja ortodoxa se divide do católico, enfim, são coisas só para a gente deixar aqui. Bem, o seriado é falado em itch, inglês e alemão. Itch é uma língua que foi desenvolvida pelos judeus lá no norte da Europa, Europa Central e Europa Oriental. É uma mistura de hebraico com aramaico, alemão e as línguas germânicas. O hebraico ficou meio sumido num período da história. As pessoas mais utilizavam o hebraico para a leitura da Torá. E aí, só depois do século XIX, acho que com Ben Erruda, se não me engano, foi o que voltou o idioma hebraico a funcionar. Então, a gente tinha o Itch e o Ladino, e nesse caso, o seriado é tratado todo nesses três idiomas. Deixa eu ver o que mais que me lembre. Bem, eu acho que isso aqui, gente, é mais ou menos o pano de fundo do que a gente tem no seriado. E agora a gente vai começar agora, então, a falar um pouquinho do que acontece na série. E para mim, Damião, foi muito legal. A primeira cena é maravilhosa, porque a Esty, ela está arrumando seus pertences. E quando ela desce, ela encontra no saguão do seu apartamento, ali onde ela morava, muitas mães com carrinhos de bebê meio perdidas, sem saber o que fazer. E ela está saindo com uma sacolinha. E aí, elas falam, vocês estão fazendo aqui? A Esty pergunta para as mães, né? Ela falou, é, a gente está aqui porque o Eruv foi cortado, né? E aí a Esty volta para o quarto dela, deixa as coisas, meio que esconde o que ela mais precisa, e depois sai. Aí ela sai sem nada, ok? O que é isso? O que é esse Eruv? O Eruv, ele é uma linha que existe até hoje em muitos bairros judeus. Porque, assim, o judeu no Shabat, ele não pode andar mais de aproximadamente um quilômetro e meio e nem carregar nada no Shabat. Isso seria trabalho. Então, uma mãe não pode empurrar um carrinho de criança e nem na S podia sair com um saquinho. Agora, criaram uma alternativa, chamada o Eruv, que é uma linha. Vamos pensar que é mais ou menos um túnel, tá? Um túnel aí, que é onde a pessoa possa andar. E aí a mãe poderia sair com esse carrinho debaixo desse Eruv. A Esty podia sair com o seu saquinho tranquilamente debaixo desse Eruv. Aí não seria pecado. Como o Eruv se cortou, aí a gente tinha o quê? Não podia sair, porque era pecado sair dentro disso, né? Então, é interessante. E eu quero só dizer uma coisa, para passar já a palavra para o Damian, que a gente não está aqui criando o critério de julgamento, tá bom? Isso é importante. A gente está aqui analisando a cultura, ok? E até eu acho muito interessante, tem um momento que eu vejo muito emocionante, né? No casamento e depois num Shabat que eles estão fazendo, os mais idosos muito envolvidos com aquilo, se sentindo muito bem com aquela tradição. Então, eu sempre digo, Deus, na minha percepção, Ele fala com as pessoas da maneira que as pessoas conseguem ouvi-lo. Então, eu e o Damian, e talvez você que está nos assistindo, possivelmente não vamos conseguir encontrar Deus nessa realidade, tá bom? Mas tem muita gente que encontra. A S não encontrava. A S não se sentia bem lá, mesmo tendo nascido ali. Mas outros sentiam. Então, o critério aqui não é julgamento, e sim uma análise cultural, para você poder seguir vendo o seriado de uma maneira mais legal, tá bom? Então, eu falei já do Eruv. E uma coisa que a gente vê logo, Damian, no vídeo, você vai ver muitas vezes as pessoas tocando na Mezuzá e beijando. Nós já falamos disso no vídeo anterior. Então, se você não assistiu, corre lá, que o Damian já falou sobre isso. Mas aí tem, cara, esses judeus racídicos, tem os carinhas que têm os paiotes, que ficam aqui. Então, eles têm isso cumprido. E, em contrapartida, no casamento da Este, ela cobre o cabelo. E eu queria que você falasse do casamento também, que ela é toda coberta num véu, depois quebra copo, é um negócio todo diferente. E aí, ela, no dia seguinte, raspa o seu cabelo, tá bom? Então, os homens têm cumprido, as mulheres não têm, e o casamento. Mais uma vez, xalão, seja muito bem-vindo. E bora lá, Damian, vamos bater papo. Oh, xalão de Jerusalém, xalão desta cidade, aqui agora na tranquilidade, já perto do fim de semana. Bom, a verdade é que eu consegui ver a série até o final. Não posso dizer que eu gostei, tá? Eu não posso dizer que é uma maravilha, desde o meu ponto de vista. tem que entender uma coisa importante nesta série, e o fato de que um tem que ser judeu para entender, no fundo, muitas coisas do filme, mas a saga, digamos, a ideia da novela ou a história, o drama, é algo bem romântico, podemos dizer, algo que causa um choque muito forte em qualquer pessoa, mas visto desde dentro, vamos tratar de entender algumas coisas que acontecem dentro da cultura judea, principalmente porque eu não conozco a fundo aqui a produtora, sei que é uma mulher, aí não consegui muito pesquisar, mas tenho certeza que ela é judea, e que ela é judea humanista. A visão da série, a visão dos judeus humanistas em contra da visão dos judeus ortodoxos. E para nós podermos entender esse conflito dentro da série, sem ser judeu, é um pouco complicado. Não é complicado, mas nós podemos ir por o caminho errado no momento de entender algumas coisas. Então, a primeira coisa é que esse conflito, principalmente porque nós quisemos que esta comunidade da Este e de Yankee, é uma comunidade ultraortodoxa, mas com características próprias também, mas, ao final de contas, é bom colocá-los na devida perspectiva. Estamos falando de aproximadamente uns 70 mil lá em Nova York, talvez outros tantos aqui em Jerusalém, mas nós estamos falando de que são uma maioria dentro da população dos judeus ortodoxos na sua totalidade, aunque, claro, são uma comunidade bem grande, e a comunidade mais grande da Nova York, portanto, a comunidade mais conhecida e até mais estereotipada na época moderna, porque são parte... Um a cada quatro pessoas no Brooklyn? É um judeu, cara. Você tem uma ideia. Um a cada quatro. Sim, Brooklyn. Não, não, no bairro de Brooklyn, não? Então, se é bom entender também isto, porque essa visão, a visão é uma comunidade grande, importante de Brooklyn, é a visão acerca deles, não? E não colocar isso como judaísmo. As tradições deles, se são judeus, vamos falar, vimos, já falamos da Mesuzá, vamos falar da Kipá e do Cabelo e tudo isso, mas cada comunidade leva a isto diferenciadamente, não fazem as mesmas coisas, não? A ideia, justamente, este grupo de Satmar, que é um grupo da Hungria, justamente, os grupos da Hungria são especialmente ortodoxos, especialmente radicais. Eu tive experiências bem interessantes. Nós temos aqui em Jerusalém o grupo mais radical de Jerusalém que nem sequer fala em ídiz. Eles falam em aramaico, que são os Neturei Karta. Os Neturei Karta também são de origem húngaro, eles são ainda mais radicais que Satmar. Ok? E radicais em que sentido? Qual é a postura destes grupos extremos judeus? Sim? Primeiramente, extremadamente religiosos na vida, tudo o que eles fazem. mas também estão em contra da cultura moderna. moderna, sim? E são anti-sionistas. Damien, segura um pouquinho o lance do sionista, porque daqui a pouco eu quero te fazer uma pergunta, que é uma cena muito legal que eu vi, muito legal. Daqui a pouco a gente chega lá, tá bom? Então pode continuar a tua linha do raciocínio, que daqui a pouco a gente vai entrar nessa parte do sionismo. Vamos a chegar lá, mas nós temos que também lembrar a história de Satmar lá na Hungria, e incluso, é interessante a história, eu vou contar rapidamente, porque esta comunidade lá na Hungria, a maior parte dos judeus da Hungria, não a maior parte deles, mas uma quantidade bem grande foram mortos da comunidade de Satmar, também muitos morreram lá, e a postura do líder, que era Joel, era o nome do líder naquela época, da Segunda Guerra Mundial, é que eles tinham que fazer bons actos e que Deus ia salvar a eles. No final, entraram os nazis, entraram na Hungria, e para poder salvar a ele, os amigos dele, dos Estados Unidos, que já haviam conseguido chegar aos Estados Unidos, mandaram muito dinheiro para conseguir meter a ele dentro do trem de Kastner. Kastner, não sei se escutaram alguns de vocês falar, mas ele foi um doutor, um doutor que conseguiu, judeu, que conseguiu salvar um trem de judeus da comunidade da Hungria, a câmbio de dar para a Alemanha um trem cheio de armas. Fez um truque, e ele conseguiu salvar parte da comunidade no trem, mas, ao mesmo tempo, ele entregou armas para o inimigo. E quando ele chegou para Israel, foi julgado. E se considerou que podia ser um traidor da nação, por causa da ver, ou que havia ajudado o inimigo, ficou todo um pouco enrolado no juízo dele, mas no processo, quando ele saiu, ele foi assassinado por um grupo extremista judeu aqui em Israel, porque consideraram que, de fato, ele havia ajudado o inimigo. Então, ficou muito na linha. Mas não importa, essa é uma história em si mesmo que é muito interessante, mas entender que, quando chegam os primeiros de Saddam para os Estados Unidos, eles vêm depois de uma época muito dura lá na Europa, eles decidem se fechar totalmente a época moderna. Eles consideram que a modernidade conduz-se à destruição. E, de certa forma, o nascimento deles, a começo do século XX, eles vão acompanhar esta situação apocalíptica da época moderna e se vão fechar. E quando chegam nos Estados Unidos, eles já têm uma ideologia de fechamento com respeito a isso. É uma espécie de trauma que eles têm, por um lado. Agora, por outro lado, são comunidades que tiveram muito éxito nos Estados Unidos. Se incorporaram muitas pessoas nessas comunidades e acrescentou aquela comunidade, mas não deixa de ser uma secta dentro. Podemos dizer que são judeus, mas podemos também falar que são uma espécie de secta, no sentido que consideram eles que os demais judeus estão errados e eles são os únicos que têm a razão. Então, e outra coisa, algo importante eu queria acrescentar o conceito da ortodoxia que você deu, que é importante tomar na conta, que o ortodoxo é aquele que considera que todo o novo é uma ameaça. Todo o que é moderno, tudo o que é algo que muda, a mudança, tudo isso é algo que destrui a comunidade, destrui a tradição e eles são inimigos da modernidade e da mudança. Amigos, são inimigos da heterodoxia, né? Eles são ao contrário, né? Exatamente, exatamente. Totalmente inimigos. Você sabe que você falou um negócio interessante, desculpa só te cortar, sobre esse sentimento que eles tinham de preservar esse passado. Tem um momento no Céder da Páscoa, a gente vai falar depois, posteriormente, que eu quero que você fale da cozinha, ela foi comer, mas um momento quando eles estão, eles estão lendo e aí ele fala assim, fazem as quatro perguntas, aí o menininho fala as quatro perguntas, ele começa a recitar, né, a Bíblia e tudo mais e ele fala assim, depois que Deus nos puniu quando começamos a aparecer, a nossa aparência foi dos outros. Olha que frase, cara, Deus nos puniu quando começamos a aparecer com os outros, né? Quando nos esquecemos dele, nós atraímos a sua ira. Isso é um conceito totalmente do Velho Testamento, cara, a gente vê que o modo superante de Deus no Velho Testamento é assim, vocês andam comigo, eu sou seu amigo, vocês andam comigo, o tio fica bravo, né? É uma maneira, talvez, desculpa como eu estou brincando, mas é assim, infelizmente, a gente vê isso na história do Velho Testamento, eu tenho minhas dificuldades em entender um pouco esse conceito de Deus no Velho Testamento, né? Eu tenho a dificuldade, mas respeito como eu estou dizendo. Então, eu só queria te colocar como ele diz, Deus nos puniu quando começamos a aparecer com os outros. Então, a ortodoxia fica muito enraigada contra essa heterodoxia, né? Sim, ou seja, eles vieram no Holocausto, as consequências do Holocausto como uma consequência isso que acontece sempre com os judeus, não? Eu acho que desde a morte de Jesus e talvez antes, que os judeus continuamente se culpam a si mesmos das coisas. E, de alguma forma, também na destruição do Templo de Jerusalém, a culpa é por causa de que havia muito ódio e havia muita separação entre os grupos judeus, não? E por isso que Deus castigou os judeus na época do primeiro tempo. Até antes? Quando a gente teve a divisão das tribos, que as assírios vêm e tomam o norte, depois vêm babilônicos e tomam o sul e destrói o primeiro tempo de Salomão, é muito antigo isso, Ou a própria escravidão no Egito, né? É muito forte, não? Ou, por exemplo, também no deserto, os israelitas enfrentam Moisés, não? E depois, logicamente, também no Evangelho de Mateus, sobre toda a forma como se culpa o povo judeu a si mesmo por a morte de Jesus, quando talvez historicamente isso é questionável desde o ponto de vista político e histórico, não? Mas desde o ponto de vista espiritual e emocional, assume a culpa justamente da morte de Jesus, o povo judeu e vai pagar por esses dois mil anos, não? De fato, muito do que nós vemos aqui é consequência daquela situação, não? Agora, também, é lógico, nós temos que lembrar de que quando, hoje em dia, a maior parte dos judeus não são sátma. Ou seja, a visão nesta que você falou não é a visão do judaísmo, é a visão de todo o grupo fechado que não permite as pessoas enxergar além das regras da comunidade. E acontece isso também no cristianismo e acontece no islam, acontece em toda a religião que se fecha, não? Que consideram de que os líderes religiosos, que são os que no final conduzem as pessoas da comunidade, eles, de certa forma, fazem uso de Deus para controlar a comunidade, não? Mas não é necessariamente a visão no judaísmo, não é no todo no judaísmo, Sino que essa é uma visão justamente a outra mitade do judaísmo, aquela que mandou dinheiro para salvar o líder deles. Se não existisse aquela visão, todos os judeus tivessem mortos lá no holocausto, não? Só para a gente relembrar, então, a galera, lógico, as divisões do judaísmo são enormes, são monstruosas, a gente diria que são 15 milhões de divisões que existem no judaísmo, porque cada judeu vai ter sua visão, mas pelo que a gente está aprendendo com você, Damian, fica claro que basicamente são três, vamos deixar assim, tem vários, mas vamos pensar mais em três, que é ortodoxo ou ultra-ortodoxo, vou chamar de conservador, esses que estão no meio termo, e talvez os mais liberais, né? Então, esses que não querem nem estar nesse lado, mas também não querem estar nesse, que a gente vê, que a gente falou, o do kippah, o que mantém algumas orações, que recebe o shabat, mas que não estão nesse lado. Podemos considerar isso, certo? A grosso modo. Certo, com os respectivos problemas, porque quem tem autoridade religiosa são os ortodoxos, né? Então, um como judeu liberal, como judeu tradicionalista, um se encontra sometido às tradições ortodoxas, que muitas delas são anacrônicas para o dia de hoje, e, por exemplo, o judaísmo conservador e o judaísmo reformista, eles têm muitas soluções, e eles já chegam na prática outro tipo de judaísmo, mas justamente a ortodoxia quer guardar, quer proteger a raiz, não? Das coisas. Bem, Damian, a gente está chegando quase ao final já do nosso tempo aqui, e olha que a gente nem falou praticamente nada do seriado, né? Então, a gente vai deixar muitos assuntos para o próximo programa, tá bom? A gente vai, então, só queria que o Damian terminasse com a questão do paiote, que eu falei sobre o Heruv, que é uma das primeiras cenas, falamos, então, da Mesuzá, que você já entendeu no programa passado, e agora quero falar do paiote, que são esses, dessas trancinhas, né? Que é de um texto de Levítico, né? Se não me engano, o capítulo 19, versículo 27, se eu estiver bem de memória, então, acho que esse é o texto. E me explica, então, e depois a gente termina esse aqui, e semana que vem a gente faz um outro com o restante do Nardo Ortodoxo, tá bom? Damian, paiote. com respeito aos periódicos, é uma pergunta, por exemplo, se dois mil anos atrás se levava essa mesma tradição assim, só sabemos de onde que vem, do Levítico, mas se realmente era assim na época, na época, digamos, romana, na época de Jesus, parece que não. Parece que isto é, também é medieval, também começa-se a fazer na época medieval, é uma interpretação justamente do texto da Bíblia, mas a forma como eles utilizam, eu escutei uma interpretação socioeconômica muito interessante, sobretudo no fato de que havia uma época na qual parte da filosofia das comunidades ortodoxas, lá na Europa, das comunidades judeas em geral, ainda antes da guerra, era de que não tinha que procurar ser gentil na rua, porque o judeu era perseguido, e havia-se que, de certa forma, mimetizar dentro da comunidade judea. Então, algo que é muito interessante é que a forma como vista a comunidade de este, é a forma como vestiam os judeus da Hungria naquela época. Ou seja, a ideia era vestir normal como vestiam os europeus naquela época, aqueles bonés, tudo isso, era a usança da época, não? Sim? E, de fato, o problema original é que, provavelmente, quando uma pessoa se dedicava ao estudo da Bíblia, ou seja, que era um casido ou o que seria um monge na religião cristã, uma pessoa que se dedica à Bíblia o tempo todo, ele deixava o cabelo longo, era como uma senha do nazareísmo dele. Mas na Europa, e depois também, em geral, em Roma, e também nas Epístolas Paulinas, o cabelo deve ser cortado. se você não leva o cabelo corto, é símbolo de barbárie, casicás, não? Então, aí, que levar o cabelo longo era riscoso naquelas épocas da persecução contra os judeus, não? Então, como conservar a tradição do nazareísmo, de deixar o cabelo longo, e, ao mesmo tempo, mimetizar dentro da sociedade europeia, era justamente deixando aqueles cachos que você podia colocar embaixo do boné, e aí ninguém se dava conta que você era judeu. Chegava na sinagoga e podia atirar para fora, e aí já... Quando ele chega em Berlim, a primeira cena que faz, ele dá um boné do Yankees em outro time, aí o Moshe pega do Yankees, ele pega o outro, ele põe assim, isso está muito claro, é muito legal quando a gente vê. Exatamente, não? Em termos gerais, a volta para a Alemanha é muito significativa, é muito simbólica, o fato que este vai para a Alemanha, fugir para a Alemanha, de onde, de certa forma, de onde eles saíram, da Europa, a Europa dominada por a Alemanha, eles fugiram de lá por a persecução em contra dos judeus, mas agora a Alemanha representa, podemos dizer, o centro do liberalismo, representa agora o local onde se dá, também ela se encontra com outra judea lá, que, por certo, é sua pior inimiga dentro daquela comunidade, que ela, de fato, é uma judea humanista, não é uma judea liberal, de Israel, por certo, então, aí é que se dá esse encontro dentro do judeus, que não percebe aquele que não é judeu, aquele conflito entre o judeu liberal e o judeu ortodoxo, aquele conflito do judeu que mora em Israel, que já tem um país, que tem uma nação, e aquele que ainda mora no país estrangeiro, que seria Nova York, não é? Isso, há muitas questões que tem que entender dentro da visão judea, para poder entender, e não tratar de entender o judeu através daquelas comunidades, não é? isso é muito interessante, porque uma das visões que se tem por geral acerca de Jesus é que Jesus critica o judeaísmo, e Jesus não critica o judeaísmo, ou seja, de fato, ele critica o judeaísmo, mas não está em contra do judeaísmo, como parecia ser, em realidade, ele critica o judeaísmo, porque ele é judeu, e tem direito a criticar o judeaísmo como judeu, e as críticas que ele faz não é para destruir o judeaísmo, se não é para melhorar o judeaísmo. Eu não sei se, então, exatamente, não sei se ele é contra o judeu que não consegue seguir o judeaísmo na sua essência, ele é contra o fariseu, o cara que fica orando à toa, enfim, é um outro conceito que Jesus tem, ele não é contra o judeaísmo, mas sim contra aquele judeu que não está fazendo a coisa andar mais próximo de Deus, na minha percepção, pelo menos. Sim, sim, de fato, ele não está em contra da Torá, ele não está em contra do Shabbat, ele não está em contra do judeaísmo em si mesmo, ele não está fundando uma nova religião, ele está dentro do judeaísmo, tudo isso somente para explicar que para poder entender esse conflito do filme, ou seja, o ruim que parece a comunidade de Satmar, nós temos que entender isso desde a perspectiva da visão dos judeus, ou seja, um conflito entre judeu humanista e judeu ortodoxo. Eu tenho muitos amigos judeus humanistas que decidiram voltar na vida ortodoxa, ou seja, há um movimento, por exemplo, nós temos associações que ajudam os judeus que saíram da ortodoxia a se integrar no mundo moderno, são associações de beneficência gratuitas que fazem esse trabalho, mas ao mesmo tempo, muitas pessoas decidem voltar dentro do judaísmo ortodoxo. Então, eu queria dar rapidamente dois exemplos, por exemplo, um amigo meu tinha um doutorado em matemática aos 30 anos de idade, era brilhante, era um gênio, mas ele não conseguia muito bem entender a sociedade e as relações sentimentais na sociedade moderna, e ele era muito infeliz. E ele entrou dentro da vida ortodoxa, deixou a matemática, e ele agora é muito feliz com um monte de filhos, e é muito feliz. Outro, por exemplo, judeu, também, de origem latino-americano, peruano, que ele era adicto na cocaína. E no final, o único local onde conseguiu ele, de certa forma, integrar-se no caminho positivo é dentro do mundo ortodoxo. Mas no momento que eles entram lá, eu perdo a comunicação com eles. Eu tenho mais comunicação com eles, estão desligados totalmente. Eu moro em outro bairro de Jerusalém, mas eles que estão lá dentro, eu não sei onde eles moram, eu não sei qual é a vida deles, não há comunicação entre nós. Estou falando entre judeus e dentro de Jerusalém, não? Então, talvez para terminar uma última historinha acerca destes ortodoxos que eu queria contar a vocês, uma vez pediram para mim justamente uns periodistas judeus dos Estados Unidos fazer uma reportagem dos judeus húngaros lá em Meacharim, no bairro ortodoxo. E lá em Meacharim, eu leiturei carta, os húngaros se encontram na parte mais fechada de todas. Realmente, tudo fechado são ruas pequenas, como um labirinto até chegar até lá. Eu sabia onde estava a sinagoga, mas eu falei para eles que é uma comunidade muito fechada e não gostam eles de periodistas, jornalistas, visitas e essas coisas, não? Mas ele falou para mim, fica tranquilo que eu sei fazer, eu sou profissional, eu sei fazer meu trabalho. Era um homem e uma mulher, um fotógrafo e um periodista. e ele falou para mim, eu preciso ir a tirar fotos deles na sinagoga. E aí eu expliquei que eles veiam a fotografia como uma espécie de idolatria, você tirava uma foto deles de uma forma de idolatrar e você está fazendo ele pecar e que não se empregou. Damião, fica tranquilo se eu fazer meu trabalho. Eu cheguei eles até lá e eu fiquei lá na porta e ele falou, eu vou entrar agora lá e mas eu falei, tá bom. E ele me falou, você fica lá lá. Eu falei, mas se você não volta em 20 minutos, eu vou entrar. E se não, fica tranquilo, fica cá com a minha mulher, eu vou entrar para lá e em seguida volto, tá? E ele entrou e passaram 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, ele não saía da sinagoga. Então, eu decidi entrar para ver o que acontecia, deixar a mulher por fora, entrei dentro e ele estava tirando as fotos de todos os rabinos lá, até tiraram o boné, estavam sonriendo e ele tirando fotos deles. Eu não conseguia entender porque realmente eram os judeus mais ortodoxos de Jerusalém, não? E aí, quando saímos, eu pedi para ele, por favor, como é que ele conseguiu aquilo? E ele falou para mim, Damião, é muito simples, eu falei que eu venia de Chicago, da comunidade de Chicago, de judeus, e que eles queriam mandar umas ofertas para eles, mas queriam conhecer a comunidade. E aí, em seguida, o mais importante foi tirar as fotos, viu? É complicado o negócio. É uma estratégia bem complicada, mas são histórias que a gente vê a Israel. Gente, só relembrando, então, esse vídeo foi sobre o Nada Ortodoxa, um seriado baseado na vida da Deborah Feldman, então, uma ficção, na realidade, tem uma base ali da história dela, mas é levado nesses personagens que nós falamos, que é Esther Shapiro e o Jacob, Este e o Yankee, e nós falamos só de dois pontos. Semana que vem, nós vamos falar de vários outros, vamos falar de vários pontos interessantes, então, se você gostou, a gente te convida para o próximo, e eu quero dizer, gente, que no ano que vem, em 2021, nós estamos agora na quarentena, na pandemia aqui, de 2020, eu e o Damian estaremos lá em Israel com um grupo, então, se você quiser ver isso de verdade, na frente, ao vivo e a cores, esses judeus que a gente está explicando para você, toda essa incrível história de cada um deles, você está convidado a ir com a gente, está lá no site cometour.com.br, tá bom? Você pode encontrar maiores informações ali. Damian, xalom, obrigado, voltamos no próximo programa, tá bom? Obrigado mais uma vez. Shalom, xalom de Jerusalém, um abraço para todos, e até a próxima vez. Legal, gente, então se você gostou do vídeo, deixa o seu curtido, o seu comentário, compartilha ele com seus amigos, isso é muito importante para a gente, para o canal ir crescendo, aproveita também e se inscreva no canal, no meu e no canal do Damian, que está aqui embaixo, ele tem um canal muito legal que fala sobre outros temas, então se você gosta dessa cultura judaica, do tema judeus, esse é o lugar certo para você seguir lá, Israel camada por camada, ele vai desenvolvendo várias coisas, é bem legal, tá bom? Aproveita, siga as redes sociais dele, as minhas também, e a gente se vê no próximo Louco por Saber, porque afinal de contas, dentro de nós sempre vai existir um louco por viagem. Legal, amigo, tchau, tchau. Obrigado, Rogério. Obrigado, Rogério.